Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Márcia prevê o futuro do ator e humorista mais amado do Brasil. A maior paranormal do Brasil, Márcia Fernandes fez a numerologia do ator em um programa de televisão na companhia da apresentadora. Nesta segunda-feira dia 5, ela fez previsões sobre o futuro do artista diante das câmeras. A paranormal falou ao vivo a respeito do que viu na numerologia para o destino do humorista. A paranormal explicou que o ano do ator é marcado pelo número 9, que representa fim de ciclos. A paranormal disse no programa. Eu não estou dizendo que irá acontecer o pior com ele. Mas na numerologia o número 9 marca o final de um ciclo. Pode ser que ele consiga ficar, como pode ser que ele feche esse ciclo de saúde dele e retorne à vida. Completou a paranormal relatando que seria muito preocupante o tal fechamento de ciclo. E ela ainda orientou o público a ler o Salmo 33 para o ator. Que seria do anjo da guarda e que boas energias fossem enviadas para que o final de ciclo do humorista pudesse ser a cura dessa doença. Por fim, a paranormal e numeróloga frisou que o ano 9 não seria um bom ano, segundo as suas previsões e numerologia. Vamos todos continuar rezando e mandando muitas energias positivas para ele. E para todos os que estão passando por esse momento difícil. Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo.